Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Como se sabe, deste conteúdo de Governo constituiu o Centro Hospitalar do Algarve, levando à fusão do Hospital de Faro e do Centro Hospitalar do Parlamento de Algarvio, assistimos a uma degradação continuada e profunda do Serviço Nacional de Saúde na região do Algarve e, particularmente, nesse Centro Hospitalar. Na altura, o Governo, pelos seus responsáveis, disse que iríamos ter melhorias a nível da assistência, dos serviços, da gestão e a nível da organização. Infelizmente, assistimos ao contrário. Fecharam serviços, encerraram valências, falta de profissionais, cerca de 150 médicos na região do Algarve, foram adiadas cirurgias programadas, faltaram medicamentos, nos faltou material médico e assistimos, de facto, a uma acelerada e continuada degradação desses serviços do Serviço Nacional de Saúde. E o mais grave ainda é que foi posto em causa um dos pilares fundamentais da Revolução de Abril, o Serviço Nacional de Saúde, uma das conquistas fundamentais da Revolução e que é um dos princípios consignados na Constituição da República. E, infelizmente, nos últimos tempos, assistimos também a mortes inusitadas nesse Centro Hospitalar. Recorde que o anterior Governo cortou muitos milhões de euros no Serviço Nacional de Saúde, à semelhança do que aconteceu noutros servidos públicos. A saúde degradou-se continuamente e, infelizmente, temos um modelo constituído pelo anterior Governo que falhou dramaticamente e as populações é que estão a sofrer essas consequências. O que eu gostava de deixar aqui ao Sr. Ministro é que, perante esta grave situação, é que nem o CDS se atreveu a defender quando houve uma deslocação da Comissão Parlamentar de Saúde ao Algarve, apenas defendida pelo PSD. Gostaria de perguntar ao Sr. Ministro o que é que tens a fazer relativamente a esta matéria.